Na Semana Nacional do Trânsito, a ação foi realizada com o objetivo de proporcionar uma conscientização de pedestres e condutores. Nós vamos convidar as pessoas a assistirem vídeos temáticos, vídeos que são produzidos aqui no Brasil e fora do Brasil, que falam da importância de usar o cinto de segurança, da importância de não exceder a velocidade, obedecer a sinalização, e questão de não ultrapassar o local proibido, não consumir bebida alcoólica se for dirigir. Então são essas temáticas que envolvem e acredito que as pessoas que estão por aqui passando, de alguma forma, estão ligadas ao trânsito, no mínimo na qualidade de pedestres. E para exemplificar estes riscos, a PRF levou até a população o cinema rodoviário, que trabalha de forma lúdica todas essas questões. Estamos tentando aí conscientizar as pessoas da importância de se fazer um estudo sobre as regras de circulação. Então o cinema rodoviário consiste na abordagem, a gente vai lá e convida as pessoas a ouvirem um pouco mais sobre trânsito, sobre a importância de obedecer as regras de trânsito, seja ele na qualidade de motorista, passageiro, pedestre, ciclista. Então a gente tenta envolver todos aqueles que estejam, direto ou indiretamente, envolvidos com o trânsito. E a intenção também é fazer com que os poços caldenses deixem o carro em casa um pouco e usem veículos alternativos, como por exemplo, bicicleta. A intenção, o objetivo hoje é com que as pessoas realmente tomem conta da rua, a rua seja viva, não só de carros, mas de pessoas, tá? Que estão ali conversando, trocando ideias, conhecendo, as crianças andando de bicicleta, de patins, esse é o objetivo. Os poços caldenses apoiaram a ideia e afirmam que se todos optassem por andarem mais a pé, o trânsito também seria bem melhor. Eu já faço isso há muito tempo, porque eu tenho carro e eu ando mais a pé do que com o carro, então pra mim tá ótimo. Devia ser mais meses, mais anos, mais vezes e a população tá mais ciente de andar de ônibus, porque olha pra você ver que beleza que é o trânsito. Mesmo com a zona azul hoje em dia, é difícil de achar vaga. E é bom pra saúde, né? Andar a pé faz bem, né? A campanha foi realizada na rua São Paulo, o que para este comerciante foi muito bom, visto que o desejo da maioria dos empresários é que em breve ela se torne um calçadão. A opinião nossa aqui, eu acho que também da maioria do pessoal que tem estabelecimento aqui, que o ideal, eu acho que também ao longo do tempo aí, desde que foi feito o centro vivo, que seja um calçadão, né? Pra funcionar melhor, acho que a tendência é essa, né? E se depender da trama, a ação urbana principal idealizadora do projeto, em breve isso vai se tornar realidade. Desde o ano passado a gente tem já conversado com os comerciantes e com a prefeitura, em relação a realmente conseguir criar um calçadão nesse trecho da cidade. Então já é uma ideia antiga, que agora a gente tá tentando retomar, mas que a gente espera que até no máximo ano que vem, quem sabe, já tenha um calçadão aqui na cidade.